Bom galera, Cacá, Bodomar aqui, e se você está vendo esse vídeo, significa que o dom desse canal está participando do Campeonato de Rocket League dos Youtubers. Esse campeonato terá a participação de 16 Youtubers, cada um tendo sua dupla, aonde estaremos disputando partidas entre nós em busca do campeão. Na fase de grupos, são 4 grupos, grupo A, B, C e D, e em cada grupo há 4 times. No caso serão duas fases, a primeira fase que é a fase de grupos, e a segunda fase que é a do mata-mata. Os times de cada grupo vão se enfrentar entre si em partidas de MD1, no caso o time 1 vai pegar o time 2, depois o time 3 e por último o time 4. A cada vitória nessa fase, o time receberá 2 pontos, e pela derrota 1 ponto. Os dois times que pontuarem mais em cada grupo serão classificados para a próxima fase. Caso haja empate na pontuação, serão aplicados os critérios de desempate, sendo um deles o saldo de gols. Na segunda fase utiliza-se um sistema eliminatório, ou também chamado de mata-mata. Os 8 times que se classificarem vão se enfrentar nas quartas de final, em partidas de melhor de 3, e quem perder estará eliminado, quem ganhar passará para a semifinal. Na semifinal, na semifinal será a partida de MD5, e quem ganhar se classificará para a grande final, onde serão dois times se enfrentando, em partidas de MD7. O grupo A é composto pelo time do Rocks, Biel Full, Firewall e Geek Mix. O grupo B é composto pelo time do Comlou, Cacá Bola Mar, Fábio NS7 e Gabriel Jeff. O grupo C é composto pelo time do Majou, Alex Monteiro, Caio Seixo e Vini. O grupo D é composto pelo time do Vagabes, pelo time do Júnior, pelo time do Gonzaga BR e pelo time do Porto. Cada youtuber deve postar as suas partidas em seus canais. O campeonato vai iniciar no dia 8 de abril, com partidas mega disputadas, sofridas e divertidas. Nós nos reunimos para trazer um campeonato especialmente para vocês. Espero que gostem. Tchau, tchau.